Filhinha, comprei estalinhos pra você. Mamãe, o estalinho acabou. Que lindo. A primeira palavra dela foi mamãe. Que lindo o quê? Vá comprar mais. Brincar de pirata. Achei um carrinho. É bom pra brincar. Toma. Socorro, irmã. Isso não é leite condensado, não. É pimenta. Oxe, como assim? Isso é pimenta, não é leite condensado? É leite condensado, sim. Vou te dar mais um pouquinho. Mamãe, eu caí e cortei minha mão. Não chore não, toma aqui esse balão. Mamãe, eu quero mais comida. Cês já comeu, né? Cês já estirida. Mamãe, meu sovaco tá fedendo. Achei limão, que limão tá resolvendo.